Erros que você está cometendo na hora de hidratar o seu cabelo Sim, você pode estar errando feio São coisas que parecem assim, bem inocentes Mas vocês não tem noção do mal que está fazendo no seu cabelo Oi, sou Márcia Bonfim Sou criadora de conteúdo aqui na internet Voltado para a autoestima das crespas e cacheadas Vamos para o primeiro erro Nós precisamos saber escolher os produtos certos para os nossos tipos de cabelo Cabelo crespo, cabelo cacheado São cabelos que precisam de produtos mais nutritivos e mais hidratantes Que entreguem um resultado mais potente para os nossos cabelos Porque às vezes a gente escolhe produtos que é igual a água no nosso cabelo Inclusive eu tenho experiência que eu fui comprar uma vez produtos para cabelos lisos Foi o que aconteceu Meu cabelo ficou ressecado porque o cabelo liso Geralmente são cabelos mais oleosos Então eles precisam de uma limpeza maior Eles não precisam de tanta hidratação Com muitos óleos Então foi o que aconteceu Não deu certo no meu cabelo Meu cabelo ficou super ressecado Então foi como água Talvez até como fogo Porque na verdade ressecou bastante o meu cabelo Então é preciso que a gente pare e olhe Leia os rótulos Olhando ver qual que tipo de cabelo serve aquele creme O que ele vai trazer Se vai trazer hidratação Se vai ser nutrição Se a nutrição vai ser uma nutrição potente Ou a nutrição mais leve Então tudo isso a gente tem que parar para estudar No potinho Para a gente colocar nos nossos cabelos E ter um bom resultado Segundo erro que eu tenho certeza Que 90% da população mundial faz Que é passar do tempo determinado da máscara Que está lá na embalagem 5 minutos a pessoa fica 5 horas Isso pode comprometer a eficácia da máscara No caso o resultado Entendeu? Por que? Se você ficar muito tempo Corre o risco de você Pesar o seu cabelo Sobrecarregar E em vez de hidratar Ele ressecar Dá o efeito rebote E se você não ficar Você ficar menos de 5 minutos Se a máscara diz é 5 minutos Ou você fica 2 minutos Você não vai ter um resultado positivo Então esse é um erro Que a maioria das pessoas fazem Erro número 3 Esse erro também Muitas pessoas fazem E isso Isso aí vai determinar Com certeza O resultado De um tratamento importante Que você quer fazer no seu cabelo Evite fazer Pre-pull No dia que você Precisa de um tratamento Importante no seu cabelo Por que? Porque o seu cabelo Precisa estar Bem higienizado Bem limpinho Tanto o couro cabeludo Quanto o comprimento do cabelo Sem nenhum tipo de produto Para não atrapalhar Na eficácia Daquele produto Daquela máscara Daquele tratamento Que você quer fazer Naquele dia Então gente Quando for fazer Um tratamento importante Lava direitinho O seu cabelo Faz seu tratamento Que aí você vai ter Um resultado maravilhoso E esse gente São alguns dos erros Que muitas pessoas cometem No seu cabelo No seu tratamento E isso pode comprometer Muito do resultado Deixando o seu cabelo Xoxo E capenga Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas E me conta aqui Qual desses erros Você comete Ou que já cometeu Ou que você promete Nunca mais cometer Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comenta Dá aquele like Me segue lá no meu Instagram Meu Instagram é MarciaYoutuber E se não se inscreveu Aqui no canal Se inscreve Para você ter Mais dicas como essa Tá bom? Um beijo da preta E até o próximo vídeo